Vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minera em vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Milhar em vista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minhares vista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minhares vista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Milhar em pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha arpista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minera em vista, pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista. Pela vitória. Pelo triunfo. Conquistas é pela glória. Uso o meu triunfo. Tio, a Rua é nóis. Voltamos de nós. Brigamos por nós. Minera em vista. Pela vitória. Pelo triunfo. Conquistas é pela glória. Uso o meu triunfo. A Rua é nóis. Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória Uso meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Minha vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória Uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória Uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha arpista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha arpista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Minha pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória Pelo triunfo Conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha Arbista pela vitória, pelo triunfo Conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na Vista pela vitória, pelo triunfo Conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minera em vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis E na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Milhar em vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Milhar em vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória Pelo triunfo Conquista se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo Conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo Conquista se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha em vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha em vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Minera em vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquistas, é pela glória Uso meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Milhar em vista, pela vitória Pelo triunfo, conquistas, é pela glória Uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória Pelo triunfo, conquistas, é pela glória Uso meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Minha é vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha é vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha Arbista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, usa o meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na Vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, usa o meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha Arbista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minera em vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Minha pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquistas é pela glória Usa o meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Milhar em vista, pela vitória Pelo triunfo, conquistas é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquistas é pela glória Usa o meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Minha é vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha é vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha arvista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha arvista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Minha vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Uso meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Minera em vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Uso meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, votamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis, votamos de nós, brigamos por nós Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, gostamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, gostamos de nós, brigamos por nós Minha arvista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, gostamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha Arbista pela vitória, pelo triunfo Conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na pista pela vitória, pelo triunfo Conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha arvista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha arvista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha Arbista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Milhar em vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Milhar em vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, gostamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, gostamos de nós, brigamos por nós Minera em pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, gostamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista-se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Milhar em vista pela vitória, pelo triunfo Conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo Conquista-se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Minha é vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, votamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, votamos de nóis, brigamos por nóis Minha é vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista, pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha arvista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha arvista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Minha pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória Pelo triunfo Conquista se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Minha arvista pela vitória, pelo triunfo Conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo Conquista se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minera em vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Milhares em vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Uso meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Uso meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha em vista pela vitória, pelo triunfo Conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo Conquista se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha em vista pela vitória, pelo triunfo Conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, gostamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, gostamos de nós, brigamos por nós Minha vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, gostamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minera em vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha é vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha é vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Uso meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Milhar em vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Uso meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Milhar em vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Uso meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Uso meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Milhar em vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Milhar em vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minera em vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo Conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo Conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, votamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, votamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis E na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha área em vista pela vitória, pelo triunfo Conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo Conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha área em vista pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minera em vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Minha pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória Pelo triunfo Conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Milhar em vista pela vitória, pelo triunfo Conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo Conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista, pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha arvista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha arvista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Milhar em vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória Pelo triunfo Conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha arpista pela vitória, pelo triunfo Conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista pela vitória, pelo triunfo Conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minera em pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minera em vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Milhar em vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Uso meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Uso meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Minha em vista pela vitória, pelo triunfo Conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo Conquista se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha em vista pela vitória, pelo triunfo Conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, gostamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, gostamos de nós, brigamos por nós Minha vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, gostamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Minera em vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo Conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo Conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Milhar em vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Milhar em vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Milhar em vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Uso meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Uso meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Minha em vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha em vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minera em vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Gostamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo, tio A rua é nóis Gostamos de nós, brigamos por nós Minha pista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Gostamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória Pelo triunfo Conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo Conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista pela vitória, pelo triunfo Conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha arvista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha arvista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória Uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória Pelo triunfo, conquistas É pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis Voltamos de nós, brigamos Por nós, mineira em vista Pela vitória, pelo triunfo Conquistas, é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos Por nós, na pista Pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha Arbista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minera em pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis E na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na pista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Milhar em vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista-se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Uso meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Uso meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista, pela vitória Pelo triunfo, conquista, se é pela glória Uso meu triunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis Milhar em vista pela vitória, pelo triunfo Conquista se é pela glória, usa o meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo Conquista se é pela glória, usa o meu triunfo Tio, a rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis